Salve, meus amigos! Meu nome é Yuri Cardoso, eu sou seu professor de violão particular aqui no YouTube e bem-vindos à minha casa. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprender cinco solinhos muito curtos, muito fáceis, mas se você ainda não assistiu a nossa aula anterior sobre postura, dá uma pausa no vídeo, volta lá, assiste, que tá bem legal. Mesmo esses solos sendo muito curtos, eu vou dividir cada um deles em duas, três partes, aí eu sugiro que você pegue uma parte, aprenda uma parte, dá uma pausa no vídeo, dá uma treinada, repete o trecho umas duas, três, quatro, 150 vezes, até você aprender, depois você segue o vídeo e continua. Todas as músicas são muito conhecidas, então a gente vai fazer o tema do filme do Rock Balboa, a gente vai fazer o tema do Star Wars, o tema do Bob Esponja aí pra garotada e também a música do Smoke on the Water, a música do Smoke on the Water. Pra garotada. É, pra garotada é ótimo. Pra garotada. Tira da garotada. Tira. Tá, a música é do Deep Purple, a música do Smoke on the Water, chamada Deep Purple, o nome da música. A música da banda Deep Purple, né, Smoke on the Water, e a primeira música, talvez vocês não conheçam pelo nome, mas é uma música que já apareceu em vários filmes, que é uma música erudita, né, chamada Ó Fortuna. Então vamos lá, primeira música, Ó Fortuna. Eu vou tocar ela inteira, e aí depois eu volto com as explicações. Essa música, todas as notas serão tocadas na primeira corda apenas. Então vamos só prestar atenção na mão direita, né, de sempre intercalar entre indicador e médio. Então começando, primeira corda casa um, duas vezes. E primeira corda solta, duas vezes. Novamente. E na terceira vez, a gente vai trocar apenas a última nota pra casa um. Seguido da nota da casa três. Novamente casa um, e primeira corda solta. Então vamos lá, duas vezes a primeira casa. Duas vezes a segunda. Vou repetir a frase. Indicador, médio, indicador, médio. Atenção à mão direita, hein. E na terceira vez, primeira casa duas vezes, solta. Primeira casa. Casa três. Depois casa um, solta. E aí, tudo isso, é só tocar duas vezes também. Atenção à mão direita, hein. Próxima música é o Smoke on the Water. Olha só se você achou confuso. Então vamos lá. O Smoke on the Water já usa duas cordas. A terceira corda e a segunda corda. Então a gente vai começar tocando a terceira corda solta. E depois a terceira corda, casa três, com o dedo três. É sempre importante usar cada dedo pra sua casa. Pelo menos nesse início. Então logo depois da terceira corda, casa três, eu vou vir pra segunda corda, casa um. Então vamos lá. Do início. Então essa é a primeira parte. Logo depois, a frase é muito parecida. Novamente a gente vai tocar a terceira corda solta, seguida da terceira corda, casa três. E aí na segunda corda a gente vai fazer uma variação. Vamos tocar a segunda corda, casa dois, seguida da segunda corda, casa um. E aí a terceira frase da música é igual à primeira. Terceira corda solta, terceira corda, casa três, e segunda corda, casa um. Aí a outra parte, pra terminar a música. Terceira corda, casa três, e terceira corda solta. Então vamos do início. E atenção, dedilhado de mão direita, hein? Próxima música, tema do filme, do rock. Essa é bem parecida com a música Smoke on the Water. Então ela começa com a segunda corda, casa um, que eu vou tocar elas uma vez. E aí depois vem as próximas frases, que é bem simples. Você toca novamente a segunda corda, casa um, seguida da terceira corda, casa três, e volto pra segunda corda, casa um. Então fica assim. Toca a primeira nota, espera um pouquinho, e... E essa segunda frase que eu fiz, eu vou fazer duas vezes. Então vou do início de novo. Mais uma vez. E aqui é importante, na questão da mão direita, tocar essa primeira nota com o dedo médio, e a segunda nota com o dedo indicador, e voltar com o dedo médio na primeira. E pra terminar a música, a última frase, que é... Novamente, segunda corda, casa um, terceira corda, casa três, e terceira corda, casa um. Espera um pouco, e termina com a terceira corda, casa três. E aí, eu pego tudo isso e repito. Repetir. E aí, você pode ficar repetindo. E presta atenção na mão direita, hein? Não vai ficar repetindo o dedo. Bom, essa daqui é bem curtinha, né? Que é a do Bob Esponja. Começo tocando a segunda corda solta, seguida da terceira corda, casa três. E volto pra segunda corda solta. Próxima frase, eu vou tocar a segunda corda na casa dois, segunda corda solta, e segunda corda, casa quatro. Vou usar o meu dedo quatro. E pra terminar a música, a primeira corda solta. Eu não sei se eu comentei antes, mas é importante prestar atenção na mão direita, pra não repetir dedo, hein? E a última música, ela é um pouquinho mais trabalhosa, que é o tema do Star Wars. Conheço tocando a terceira corda solta, depois a segunda corda, casa três. Essa é a primeira frase. Segunda frase, segunda corda, casa um, segunda corda solta, terceira corda, casa dois. E aí pra terminar, essa segunda frase, eu vou tocar a minha primeira corda, casa três. Tô aqui usando o dedo quatro, pra depois usar o dedo três na segunda corda, casa três. Então essa segunda frase, é bem importante que vocês treinem ela separado. Porque aí eu vou tocar novamente. E pra terminar, segunda corda, casa um, segunda corda solta, segunda corda, casa um novamente, e terceira corda, casa dois. E aí, eu toco isso, quantas vezes eu quiser. Eu acho que eu comentei da mão direita, né, que não pode repetir dedo. Não sei. Será? Agora é penefrizado. É, né? Frieza? Frieza? Bom, gostou do vídeo? Deixa o seu dedo polegar aí no joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Qualquer dúvida que você tem ou sugestão, coloca aqui nos comentários. E é isso aí, até o próximo vídeo e... Abraços! 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 Música Legenda Adriana Zanotto